Música Com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus! Vamos nos colocar de pé para darmos início ao culto de adoração, o nome do nosso Deus, nessa nossa segunda noite de simpósio, já o nosso encerramento, nosso primeiro simpósio da congregação anancial, que é uma satisfação muito grande estar aqui, muito mais com os irmãos adorando o nome do nosso Deus. Vamos orar, invocando as bênçãos do Pai para este lugar e também para que Ele receba toda a nossa adoração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, nós te somos graças, ó Pai, pelo dia que o Senhor tem nos concedido. Deus querido, estamos neste primeiro simpósio, nossa segunda noite, neste grande encerramento, que estaremos fazendo nesta noite, Senhor, tudo para a honra e para a glória do Teu santo nome. Deus bendito e santo, abençoa os Teus filhos que aqui estão, abençoa Tuas filhas, abençoa os que ainda estão vindo em caminho, traz debaixo da Tua segurança, Pai querido. Usa, nesta noite, cada um que tiver a oportunidade de nos trazer uma saudação, de trazer uma palavra da parte do Senhor e aqueles que também apresentarão. Usa os corais, usa os departamentos, usa os Teus vasos nesta noite, Pai querido, para falar a Tua igreja, assim nós Te oramos e em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém e amém. O Deus tomara sempre, vou chamar aqui o adolescente João para estar adorando o nome do nosso Deus, como um hino da água, na sequência a irmã Michele também estará adorando o hino e a irmã Eurinéia também estará adorando o nome do nosso Deus e toda a igreja adora o nome do Senhor. Os movimentos mostram o base do Senhor, amém? O número 63 da água. 63. 63. 64. 64. O plasma de Deus. 64. 64. 656. 67. 68. 80. 69. missa. 69. 47. Contrangidos pelo céu e nosso amor Valentes pelos nossos salvadores Que a vida vai me enganar Adorai, adorai Espeitai, espeitai Me cantai, me cantai O Senhor vai me enganar A paixão, espada, rei Comparante com o vento Se mete o peito Com seu sal O Senhor vai me enganar E descansar Espeitai, espeitai O Senhor vai me enganar A paixão, espada, rei Com o vento e o pavilhão Padeu, solta, eu amantei A água que me dá Apoi, apoi Vem se dar, vem se dar Vem se dar, vem se dar O Senhor não vai Pachamos para aquele bom país Onde o verde por cima é que o Senhor não vai Vem se dar, vem se dar 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 Os perdidos, os povos vão apontar, a perder, os pecados vão derrar, Jesus está pronto, a perder, os pecados vão apontar, acordar, despertar, despertar, cantar, cantar, demorão, cantar, dar, o paixão, só aquele bom país, o meu, assim, é mesmo que me lute, o meu saldo, a dor, a ser da liberida, me descansar. Glória a Jesus! Salve os irmãos para mais o Senhor! Amém! Mãe! Vamos levar o livro de número 36. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu, o reino de Jesus, saudade, ó, eu, eu vou. Passarinhos, belas flores, querem me mandar. São bons testes Rembores Mas com o tempo eu vou Jesus e meu aço Começam Me vestem Meu coração está com pressa, eu já adorai Meus pecados foram muitos, muito contados sou Pois o sangue me gritou, meu trabalho, amor Ao rio de seu pé saudoso, eu quero ir Ao caçadinho, o cuninho, para os braços seus fugir É fiel, sua vida é certa, quando eu não sei Mas de cima da escala é a luz e louva-lhe Sua vida, quando eu ando, meu amor Eu ando, meu amor Passarinhos delas flores querem me mandar São as mesmas coisas que eu não sei casa do tempo em teu nome Glória a Deus 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 Também que recomemos todo o povo de Deus foi para o Senhor, amém? Vamos louvar a Deus com o hino de número 291 Amém? Amém O de cruz se erigiu Dela um dia fugiu Como em crema de vergonha e dor Mas contendo essa cruz Porque rena Jesus Deu a vida por mim, pecador Se eu ouvo a mensagem da cruz É morrer o amor programar Como em crema de vergonha e dor Eu toquei minha cruz É morro, uma coroa tocar Veja a glória do céu O Correio de Deus Ao Calvário brilhante baixou Essa cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque dela Jesus me salvou Se eu ouvo a mensagem da cruz É morrer o amor programar É morr o amor É morro, uma coroa, rota A cruz amareceu e morri e já morreu Meu Jesus para dar meu perdão Quando me alegro na cruz, ela vem dessa luz Para a minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Aleluia, irmão! É morrer o vapor proclamar Preparei, eu não pegue na cruz É morrer o vapor proclamar Eu aqui, bom Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Isso vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória de Deus Em que eu vou a mensagem da cruz É morrer o vapor proclamar Que parei, eu não pegue na cruz É morrer o vapor proclamar Aleluia Vamos ouvir o irmão Benilson Fazendo a leitura da palavra do Senhor Cumprimentos irmãos Palavra do Senhor Amém A igreja está em festa A igreja celebra A vitória de Cristo sobre a cruz E nesta noite Vamos ouvir a palavra do Senhor Encontrado no livro de 1 Coríntios No capítulo 15 E o versículo 51 em diante 1 Coríntios No capítulo 15 No versículo 51 em diante Hoje é motivo de alegria Porque até aqui o Senhor tem nos dado vitória Quantos acharam, digam amém Amém A palavra de Deus diz aqui Este vos digo o mistério Na verdade nem todos dormiremos Mas todos seremos transformados No momento, no abrir e fechar de olhos Ante a última trombeta Porque a trombeta soará E os mortos ressuscitarão incorruptíveis E nós seremos transformados Porque convém que isto que é corruptivo Se reviste da incorruptibilidade E que isto que é mortal Se reviste da imortalidade E quando isto que é corruptivo Se reviste da incorruptibilidade E isto que é mortal Se reviste da imortalidade Então cumprir-se-á a palavra que está escrita Tragada foi a morte na vitória Onde está a morte Onde está a morte O teu arguilhão Onde está em perno A tua vitória O arguilhão da morte É o pecado A força do pecado É a lei Mas a graça de Deus Que nos dá vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Portanto, meus amados irmãos Sejam firmes e constantes Sempre abundantes Na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho Não é bom do Senhor Até aqui a palavra do Senhor Nesta noite Palavra Que nos anima Palavra Que nos adverte Palavra Que serve de alimento Para a nossa alma Quem necessita de oração Oramos nesta noite Senhor meu Deus Meu Pai Que está no céu Graças te damos Senhor da glória Por até aqui Senhor Que nos dá vitória Oh meu Deus querido Aqui estamos mais uma vez Diante da tua casa Para buscar a tua face A tua presença Senhor meu Deus Eu não sei como Muitos chegaram até aqui Mas tu conheces Senhor meu Deus Vai entrando com providência Fazendo o teu mover E o teu agir No meio da multidão Eu que eu te peço E te agradeço Em nome de Jesus Cristo Amém Vem 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 Não podem aqui, não tem nada nenhum, pé pé. O que é? Não deixou eu sumir Já for Portugalange Segura o al !!! Não deixou eu sumir Já for Portugalange Segura o al !!! Não deixou eu sumir Já for Portugalange Segura o al ! Não deixou eu sumir Eu um anjo de 90 me fil URL O que queres que eu te flash ich или的 una Eu um anjo de 100 me trou O Que queres que eu te flash ich ille uma à기가 te flash ich Vem cá meu irmão, vem ver Jesus já preparou uma bênção pra você Vem cá meu irmão, vem ver Jesus já preparou uma bênção pra você Temos que descer na oraria de Deus Temos que descer na oraria de Deus Temos que descer na oraria de Deus Desce como um vaso velho e quebrado Sobe como um vaso novo Desce como um vaso velho e quebrado Sobe como um vaso novo Jacó lutou com a força do Senhor Jacó lutou E na luta Jacó dizia Se uma pessoa você não vai Se uma pessoa você não vai Se uma pessoa você não vai E na luta Jacó dizia Se uma pessoa você não vai Se uma pessoa você não vai Se uma pessoa você não vai Já vi que não dá pra ficar Parado aqui e não dá Aleluia! Já vi que não dá, não dá, não dá Já vi que não dá pra ficar Calado aqui e não dá Se eu for vontade de Deus aqui neste lugar Receba, 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 receba a glória Amém! Louvado seja o nome do Senhor Aleluia! Glória a Deus! Tá só começando a noite, viu? Até a noite e meia-noite tem muita coisa pra acontecer ainda aqui neste lugar Aleluia! Meus irmãos, não sei se vocês prestaram atenção Mas o hino da arpa começou falando Eis, marchamos para aquele bom país O outro veio aqui e disse Da linda pátria estou bem longe O outro disse Sobre a mensagem da cruz E na leitura ficou explícito Que em breve nem todos morreremos Mas nós seremos transformados Isso quer dizer que é já chegada a última hora E nós temos que estar preparados para esta última hora Aleluia! O tema do nosso simpósio Estamos todos preparados para subir com Jesus Graças a Deus Vamos ouvir mais louvores A irmã Sara está com a oportunidade Para adorar o nome do nosso Senhor E logo depois Nós vamos ouvir mais um louvor A outra irmã E vou passar a direção para o Pablo A irmã Sara O irmão Pablo já estará assumindo A direção do trabalho de toda a igreja Fique em espírito de adoração Adore a Deus Ele já está aqui neste lugar Tenha certeza disso Aleluia! Amém Amém Mãe Onde você me chamava de pai Queverei com tudo o que me pediu Mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais a tua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Está tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas vi previdar de um ombro para chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar as tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho na minha Filho na minha Impedir de te amar Já não ouço mais a tua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Está tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro para chorar Ainda vou estar Ainda vou estar aqui neste lugar Onde você buscava Eu vim te encontrar Meu filho No santo lugar No santo lugar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Sarar as tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho na vida Me impedir de te amar Filho na vida Filho na vida Filho na vida Me impedir de te amar Filho na vida Me impedir Meu filho Filho na vida Filho na vida Eu enfirei o compositor Cuid esta canção Nos lábios no cantor Só pra te dizer Te amo 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 Você Amo Amo você Amo você Meu filho Amo você Amo você Amo você Eu te amo tanto Amo você Te amo tanto Amo você No santo lugar Eu quero te contar Sai as tuas feridas E te perdoar Ali naquela cruz Ele morreu em teu lugar Filho, na minha O impedi de te amar Glória a Deus Agradeço a propriedade Agradeço a propriedade Eu tenho que dizer O nome do Senhor Essa festa é pra Ele Porque a Ele Deve ser dado Toda a honra Toda a glória Toda a glória Toda a glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Quero cumprimentar essa amada Irmã para o Senhor Jesus Amém Quero dizer para os irmãos Que eu estou muito feliz De poder compartilhar Mais uma noite Festiva A congregação monancial Trago um abraço Da nossa Congregação Shekinah Que está logo aqui, bem próximo Aqui E eu pedi ao meu dirigente E eu gostaria de estar hoje Aqui novamente Ontem Nós tivemos aqui Um grupo de novos Convertidos O que é isso irmãos? Pessoas que chegaram No seio da igreja agora Não tem nem um mês ainda E mais de 30 Pessoas aceitaram a Jesus E quero dizer aqui Para os irmãos Que eles estão muito animados Muito E coube a nós Fazer o discipulado deles E eu quero aqui Nesta noite Rogar Pedir Aos irmãos Dessa congregação E os demais Que estão visitando E acobrisse a nós Dessa obra Eu nunca me esqueço De Quando eu conversava Com o pastor Galvão Grande parceiro Da obra missionária Sempre diziam Coca É um dos maiores desafios Da igreja evangélica Chama-se Discipulado Nós oramos Em um congresso Em pousada Dez Trinta Quarenta Cinquenta Cem Pessoas Que aceita Jesus E muitos deles Chorando Com aquele sentimento Com muita lágrima É muito importante Isso é Mas irmãos Se nós Não estivermos Fazendo Discipulado Na igreja Os irmãos Me permitam Me desculpem Se você não concordar Com a minha palavra Alguém diz assim Nós Assebraianos Somos Campeões Em ganhar almas Para Jesus Mas nós somos Campeões Em perder Eu não sei se alguém Já ouviu Essa frase São campeões Em perder Aí eu discordo Aqui rapidamente Pedindo desculpa Cada pessoa Tem a sua opinião E eu tenho a minha Irmão Me desculpe Nós somos campeões Em orar Por almas Jeová Ele lança A rede dele E traz Os peixes Mas nós somos Maus Cuidadores Desses peixes Desses peixes Vem peixes De toda Qualidade Se não tiver Alguém Para cuidar Desses peixes Eles vão voltar Vão voltar novamente Eu estou falando De almas Que chegam Ferida Doente Desse sistema Mudando Que nós estamos Presenciando Nesses dias Quem está entendendo O que eu estou falando Eu quero deixar aqui Não é um desabafo Não Mas é uma palavra De incentivo Para a igreja Evangélica Não somente Orar A Bíblia diz Que é a festa Do céu Quando um pecador Se arrepende E eu quero Vui dizer Que tem gente Que nem se alegra Quando alguém Aceita Jesus E é aquele Aquele cavalo Do cão Cheio de brinco Todo tatuado Chegando na igreja Olha aí Olha aí Irmão Olha Chegou alguém Para mim E disse Irmão Cuidado Para você Andar junto Com esses meninos Porque eles estão Tudo marcado Para morrer Cuidado Com a sua vida Irmão Da igreja Não se surpreenda Com isso Se Jesus Me chamou Para cuidar Dessas pessoas Irmão O chamado De Deus É muito sério Isso não é Revelamento Não é visagem Não é profetada Não Isso é uma realidade Se houver Um chamado De Deus Na sua vida Para fazer Uma obra Voluntária Faça com amor E vai ter recompensa Dos céus Se eu tiver Que morrer Junto com eles Seja feito A vontade Do Senhor Mas eu não posso Abrir mão De uma grande obra Que o Senhor Ele tem Comissionado Tem colocado Sobre nossos ombros Eu estou Atrás De parceiro Queremos Bíblias Para senhoras Para jovens Tem uma jovem Uma irmã Que disse assim Irmão Hoje ela me disse Alguém Minha vizinha Disse assim Mulher Como é que tu vai A primeira vez Na igreja E lá tu já virou Crente Tu tem que se preparar Primeiro Para poder ser crente Qual a preparação Que o mundo me ensina Para mim ser crente Salvo Eu tenho que ir Para a igreja Quer dizer Ela já está dando Um testemunho Quem glorifica O nome de Jesus Então isso é bênção É vitória Mas nós precisamos Nos obriar Quem puder Nos ajudar Com que ele Me ajude Quem não puder Mas ajude Em oração Nessa grande Empreitada Que é um grande Desafio Para a igreja Evangélica Eu quero deixar Esse recado Aqui nessa noite E eu quero agradecer Essa linda Oportunidade Em nome de Jesus Se alguém quiser Ajudar Com Bíblia Usada Nova De todo jeito A gente está precisando Tá bom Não vamos nem falar Ainda de parceiro Para ajudar Comprar roupa Para eles Não, não, não Do jeito que eles estão lá A gente está cuidando deles E amanhã Nós temos Saio da congregação Para levar eles Para cantar O Natal O Templo Central Dirigente Se empolgou E quer levar Então a gente vai apoiar Então obrigado Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Irmã Lúcia Bíblia a gente tem É bastante aí Não tem? Então Não sei se Tem para todos Mas Algumas está seguro Amém A gente vai colaborar Continuoso Viu? Então A gente vai colaborar O Coral de Crianças Louvando Ao Senhor É E em seguida O Coral De Adolescentes Também já louva Ao Senhor Apoio do Parado De Crianças É o Parado De Adolescentes E de Jovem Louvando Ao Senhor Amém Glória a Jesus Amém Eu sou da igreja O Papai do Senhor Amém 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 Devastada Ninguém se entende mais É a volta de Jesus Já vejo os sinais O nome como a conta O mundo vive em guerra Armas nucleares Sangue sobre a terra Ninguém mata a cancinha A aceleração já não existe Ninguém importa O seu Deus O mundo já está em crise Mas é a volta de Deus Se cumprir é a verdade O meu lugar é lá no céu A aceleração já não existe A aceleração já não existe A aceleração já não existe Se cumprir é a verdade Toda palavra é que o Senhor falou Terra da esperança A aceleração já não existe A aceleração já não existe Ninguém importa a terra O que vai acontecer? A lua que deve, você vai ter Pelo que não pisar, a lua vai voar Não vai tirar as coisas, não vai voltar Não vai voltar, não vai voltar Não vai voltar, não vai voltar Não vai voltar, não vai voltar A lua que deve, você é do seu bem-vindo Me prepara a nova, a outra, a outra E o nosso Brasil, o nosso planeta vai voltar Está se cumprindo, toda palavra em cima da mão E a despreza, sofrimento e dor E o outro arreglação, o outro arreglação Está se cumprindo, o Deus está chegando Deixando a sede, Jesus está lutando Para busca a igreja Quando é a lua que deve, você vai ficar Vou acabar, não vai voltar E o que vai acontecer? A lua que deve, você vai ter Pelo que não pisar, a lua vai voar Não vai tirar as coisas Essa mão é port Maryland E o outro arreglação, o que vai acontecer? Só se cumprir Quando a lua que deve, você é do seu bem-vindo E agora eu adoro, mas canto, mas não me engano, mas não me engano, mas não me engano É porque não vai me enganar Eu sei que ele vem, me tira esse sofrimento Eu sei que ele vem, espero tanto esse momento Eu sei que ele vem Pra um lugar santo, é um lindo lugar Onde vou viver adorando Eu sei que ele vem, vou cobrir nos meus pedaços Eu sei que ele vem, mas daqueles que eu fico Eu sei que ele vem Com 50 o que eu adoro Me refiro a um lugar Onde não existir Eu vou me enganar O que você quer Eu vou me enganá E você vai ter Eu vou me enganar É sua levo Amém. 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 Não acreditaram no abrigo de Deus Que foi dado através de Noé o seu céu Não, não deram por Cristo Quando disse que mandaria chuva E destruiria toda a terra Quando disse a Abraão Tira os teus de toda uma e vou morrar Pois com o povo a destruirei E nada sobre ela sobrará Pois estou acima de tudo E comigo não se pode brincar É, Deus está falando e ninguém quer estudar Estamos pegando e dizendo Que o fim se aproxima Mas eu estou me dando as portas É, as montanhas estão desabando E a casa está nadando Famílias sendo separadas Pela volta a volta Que o mundo sofreu Levando sonhos Levando alegria Levando projetos Cláudia Meu Deus Você, Deus queima Beleza Pela volta Ricardo O pecado do homem está cheio do mal, a carinha de Deus. O pecado do homem está cheio do mal, a carinha de Deus. O pecado do homem está cheio do mal, a carinha de Deus. O pecado do homem está cheio do mal, a carinha de Deus. O pecado do homem está cheio do mal, a carinha de Deus. O pecado do homem está cheio do mal, a carinha de Deus. O pecado do homem está cheio do mal, a carinha de Deus. O pecado do homem está cheio do mal, a carinha de Deus. O pecado do homem está cheio do mal, a carinha de Deus. O pecado do homem está cheio do mal, a carinha de Deus. O pecado do homem está cheio do mal, a carinha de Deus está cheio do mal, a carinha de Deus. O pecado do homem está cheio do mal, a carinha de Deus está cheio do mal. O pecado do homem está cheio do mal. e também seguir os exemplos e fazer também a diferença como o senhor tem feito sempre quando o senhor esteve aqui na missão, a gente sempre observava as reuniões e aí a gente tem que estar perto de pessoas que a gente pode aprender e sempre que o senhor esteve aqui, eu pude estar perto e pude aprender então muita coisa que a gente tem colocado em prática aqui é resultado daquilo que a gente aprendeu também com o senhor quando o senhor esteve aqui e aí a gente louva a Deus pela sua vida, por estar aqui conosco e se nós nos sentimos honrados, verdadeiramente honrados em termos conosco aqui, para a honra e para a glória de Deus e com ele está o Jackson, cadê o Jackson? o Jackson está lá fora, está ali, está o Jackson está a esposa do Jackson, a Ruth que já está também com o netinho ali como é o nome do netinho? Arthur Miguel, glória a Jesus ele fala que ele não é o homem que chama ele de avô não mas não tem jeito não ele diz que é, como é que o senhor falou? avô, avô o que? o senhor falou que era avô moderno, não é uma coisa assim avô e jovem mas é avô do mesmo jeito, não tem jeito não glória a Deus está a nora do pastor Galvão, Ruth a mãe da nora do pastor Galvão, a Núbia né, de Núbia e é o neto que nós vamos então para ver o Arthur Felipe glória a Deus e está conosco também a cantora Leia Fabiana a cantora Leia Fabiana a esposa do pastor Galvão e com a Elisângela Galvão glória a Deus está conosco aqui também e o Perfeito Coca provendo lá da congregação Chequenaz esteve ontem nos dando apoio e está aqui nesta noite também nos dando apoio ontem esteve aí com uma equipe de novos convertidos e isso alega o nosso coração Adriana também está aqui e a caçula do Perfeito Coca glória a Deus é a rua também está chegando não ficava não tem jeito não glória a Deus a congregação tem mais alguém que está nos visitando que não congrega aqui na congregação marcial mas está nos visitando nesta noite passa aqui o João passa aqui glória a Deus o João está cooperando conosco aqui eita João tem que vir pra cá oh glória a Deus a esposa do Jonã cadê a esposa do Jonã está ali a esposa do Jonã o Jonã já sempre que a gente pode a gente empresta ele acho que já é a terceira vez mais ou menos que ele está por aqui fora a obtenção de graça Deus está trabalhando está com terreno aqui está com terreno oh glória está com terreno aqui no barco não vai demorar muito não glória a Jesus a congregação manancial está feliz em receber os nossos irmãos em receber o pastor Galvão que como eu costumo dizer não é visitante mas é cooperador do reino de Deus se a verdade digamos todos em uma só voz sejam bem-vindos em nome de Jesus sejam bem-vindos em nome de Jesus igual e sempre para nós só beijo é só beijo glória a Deus a gente seja bem-vindo a presença é o Brasil a igreja está lhe dizendo Jesus Cristo ama você visitante seja bem-vindo toda a presença é o Brasil a igreja está lhe dizendo Jesus Cristo ama você glória a Deus vamos ouvir um louvor com as mais lindas da Galvão e logo em seguida o símbolo de oração já louva ao Senhor glória a Deus glória a Deus glória a Deus passeou para a igreja amém amém prazer estar aqui juntamente com essa igreja amada revendo alguns irmãos pessoas que a gente guarda no coração irmão Pablo sua esposa essa princesa linda muita gente conhecida Leia cantora Leia pra mim é uma honra estar aqui ao lado dela nesta noite de toda a igreja eu sei que Deus tem grandes coisas a realizar hoje a noite e o decorrer do ano ano que vem 2018 Deus tem grandes coisas pra realizar no meio do seu povo amém tem nosso microfone vamos fazer uma dupla então aqui hoje vamos formar uma dupla aqui qualquer coisa a gente fala logo um tribo a cantora Leia hein essa dupla não é antiga vamos lá então inova a minha alma estava longe dos caminhos céus glória a Deus glória a Deus a minha alma estava longe do caminho do céu eu era pobre e desprezado pergador mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando estendeu a sua mão para mim quando Jesus estendeu a sua mão para mim eu não era pobre e perdido sem Deus e sem Jesus mas ele estendeu a sua mão para mim agora me regozijo desde que eu aceitei e na tempestade eu posso sossegar eu saí e fui liberto do perigo e do mal mas ele estendeu as suas mãos para mim então na igreja eu vou ter canoço quando Jesus estendeu as suas mãos quando estendeu as suas mãos para mim eu era pobre e perdido sem ser Jesus mas ele estendeu as suas mãos para mim só o povo só a igreja aleluia quando Jesus estendeu as suas mãos pode estendeu as suas mãos para mim eu era pobre e perdido sem Deus e sem Jesus mas estendeu as suas mãos para mim eu era pobre e perdido e sem Jesus mas ele estendeu as suas mãos para mim amém Deus amém Jesus amém 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 É a última cometa, o azul total Anunciando a volta do filho de Deus A lei da gravidade não impedirá Aquele dia é salvo de subir para o céu Em algum lugar na casa do universo Nos encontraremos em corpo de cor Em uma só volta a igreja te ar A casa foi a morte e a vitória A igreja é a verdade, a igreja é a verdade Hoje está a morte, a sua vitória Hoje está a igreja é a história A igreja lá no céu recebe o galantão A terra vai estar na fase da tripulação A real coisa em cadeia será uma lei Transformando a empresa à população A animada a terra supera que sim O dia terremoto de acento e morro A praia ter vitórica se movimenta O plano mar é morto de destruição As bombas do céu em pedaço do bom E não destruir a camada de odô Escondem-se planeta ao raio do sol O melhor do banco deixe numa dor A terra cozinhada vai estar mais triste Vai se ver e chorar Lua Apocalipse Lua Apocalipse Lua Apocalipse Lua Apocalipse E Jesus é povo, tua leva também Agora Deus é o povo, só na natureza Tem o sol da terra, tem a luz do mundo A humanidade toda é para a entenda Na tua apocalipse, a igreja estará no céu Porque Deus não deixa, querer ser aquele que é fiel Mas no apocalipse, a igreja estará no céu Porque Deus não deixa, querer ser aquele que é fiel A humanidade toda é para a entenda A humanidade toda é para a entenda A humanidade toda é para a entenda Cria terremotos e acentos, o fogão As placas territóricas se movem Tanto maremoto que desculpõe As portas do preá e feita-se do fogão E não destruir a camada de o fogão Escondem-se de bandeira ao raio do sol Cria terremotos e acentos, o fogão A humanidade sub-dividida Filho para o lar de almanhar o outro Sem direito ao atenda Na hora da partida Lua apocalipse, Lua apocalipse Cada um vai ser grande A lua corre o sangue Revela a estreça E o sol com certeza não irá brigar Porque o ator de que o sol brigava Só a incêndio, a incêndio levou No ar e batalhamento A glória e revolução E chora pra cuder Sem o sol da terra Sem a luz do rumo A humanidade toda estará em defesa A lua corre o sangue A lua corre o sangue Revela a princesa E o sol com certeza não irá brigar Porque o ator de que o sol brigava A incêndio levou O ar e batalhamento A glória e descontrole Chora na pureza Sem o sol da terra Sem a luz do rumo A humanidade toda estará em defesa Mas o amor tá livre A incêndio estará certa Porque Deus não deixa Ele espera que ele é fiel A sua cor calice A igreja estará céu Porque Deus não deixa Ele espera que ele é fiel Porque Deus não deixa Porque Deus não deixa Ele espera que ele é fiel Porque Deus não deixa Já convida a cantora Leia Fabiana Ela já está louvando Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Que é da boca Agradecer ao dirigente Da congregação Contamente com a sua esposa Ao vice-dirigente A todos os irmãos Que nos receberam aqui Com muito pra mim E que tem nos recepcionado Como se a gente fosse Sempre tive que a gente fosse de fora E eu ainda me sinto Ainda de Itaituba Meu pastor não pode saber disso Mas ainda me sinto de Itaituba E eu fiquei ali em casa Na casa da minha tia Agradecendo ao Senhor E dizendo como o Senhor é fiel Como ele cumpre as suas promessas Em nossas vidas E eu estar aqui Nessa cidade Mais uma vez Pela terceira vez Em Itaituba Esse ano de 2017 E eu fico muito honrada Porque isso é somente Jesus Que faz em nossas vidas Itaituba é uma cidade Cheia de pregadores Cantores E pela misericórdia do Senhor Estar aqui pela terceira vez É só muita graça Né, meu irmão? Deus abençoe Eu sinto feliz Em rever o pastor Altair Galvão A sua família A todos saberem Que agora Quem quer ou não Ele é vovô E a todos os irmãos Da congregação Quero agradecer a vida Cadê a irmã Cleonice? A irmã Cleonice Que esteve nos dando assistência A vida da irmã Jesus É Gisele? Gisele Que fez a janta ontem Pra nós Que Deus abençoe E a todos Tá? Na pessoa do dirigente A sua esposa Vice-dirigente Sua esposa Eu quero agradecer E abraçar Toda a congregação Nós vamos adorar a Deus Porque Ele é digno De toda honra E de toda glória E se você souber Louve a Deus conosco Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe Eram dez Estavam juntas Aparentemente iguais Mas em cinco Lamparinhas Ora já não tinha mais Quando ovas perceberam Em emprestado foram procurar Mas azeite não se presta Nem que não vão te buscar O noivo vai chegar O noivo vai chegar O noivo vai chegar O noivo vai chegar Quem não tiver A grande vai ficar Chorando assim O noivo vai errar O noivo vai chegar O noivo vai chegar O noivo vai chegar O noivo vai chegar Só quem tem azeite Sua na farina O céu vai errar O céu chega na hora O dia da vitória Já se aproxima Eu quero estalar Eu olho cheio de óleo Minha tamparinha Eu não quero ficar Vai ser sua alegria Festa todo dia Quando a noiva é santo Nós vão encontrar É no portão da flora O hino da vitória E a igreja Vai cantar Se prepare Vai se preparar Se prepare Tudo está se cumprindo O noivo já vem vindo O marim vai somar Se prepare Se prepare Como o ladrão da mãe Já qualquer momento Ele voltará O noivo vai chegar 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 Só quem tem azeite O noivo vai chegar O noivo vai chegar Vencedores Vencedores Não haverá noite Não haverá morte Naquele lugar Vencedores Vencedores Junto com os anjos No coral tão lindo A igreja vai cantar Santo 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 Santo, 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 para sempre santo nunca vai cessar. Santo, 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 santo é o Cordeiro que cantou a morte hoje viva. Ele tá vivo! Ele é esposo e vem buscar a sua igreja. Mas dentro é lá, tem que ter azeite na lamparina. O noivo vai chegar, o noivo vai chegar... Quem não tiver azeite vai ficar chorando, ele não vai levar. O noivo vai chegar, o noivo vai chegar... Só quem tem azeite, sua lamparina no céu vai atrás. Só quem tem azeite, sua lamparina no céu vai atrás. Oh, glória, só quem está preparado vai entrar, aleluia Só quem tem azeite de reserva vai entrar Oh, aleluia, não vai dar tempo pra sair pra comprar azeite, não Tem que estar preparado, aleluia Porque Jesus está voltando, bendito seja o nome do Senhor Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Aleluia, número 7, aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Aleluia, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Você sabe por que o inimigo persegue a igreja? Você sabe por que tem sido grande a nossa peleja? É porque o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta pra receber a sentença Mas a igreja do Senhor não tem de ser confiante Pois sabe que o Rei Jesus no céu tem preparado Uma cidade santa que aqui na terra nada pode comparar E a igreja do Senhor não tem de ser confiante E a igreja do Senhor vai dando glória e adorando No abri e fechar de olhos, meus irmãos Nós subiremos Então seremos todos, transformados Estaremos na glória eterna Eu e você vamos cantar Eu e você vamos cantar naquele lindo coral Eu e você vamos cantar naquele lindo coral Os mais belos e lindos serão sem igual Eu e você vamos cantar naquele lindo coral Não tem mais confiar Falta pouco pra chegar E conhecer as delícias Tudo será um lindo irreal Oh glória Oh glória As tribulações não podem impedir Oh aleluia Consolta infiel Não pode mudar Ser vigilante Jesus está voltando Falta conquistar Chegando a hora Chegando a hora Eu e você vamos cantar naquele lindo coral Eu e você vamos cantar naquele lindo coral Os mais belos e lindos serão sem igual Eu e você vamos cantar naquele lindo coral Eu e você vamos cantar naquele lindo coral Eu e você vamos cantar naquele lindo coral Os mais belos rios, seja sem igual Eu e você vamos cantar naquele lindo coral Eu e você vamos adorar, frente a frente Nós vamos contemplar a paz do nosso Senhor Nós vamos rebalar eternamente no lindo coral Lindo coral, lindo, lindo coral Oh, santa o rei, oh, santa o rei, oh, santa o rei Amém Aleluia 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 Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Glória a Deus É uma alegria muito grande Nós estamos aqui nesta noite Na casa de Deus Neste ambiente muito agradável Muito aconchegante Não é? Muito bom estarmos aqui Todos com o só propósito De exaltar e agradecer O nome do Senhor, nosso amigos Aleluia Acredito que cada um dos santos Veio aqui com propósito, não é? E que bom Se alguém vem com um propósito É ruim quando não se tem um objetivo na vida Né? Mas se nós temos Com certeza Deus está interessado Em nos atender e nos abençoar Amém? Antes de nós trazermos a palavra Nós vamos contribuir Para a obra de Deus Amém? Pastor É quem sabe o que pesa Sobre os seus ombros E a responsabilidade do trabalho de Deus Está escrito na Bíblia Ninguém Ninguém Aparecerá Diante de mim De mãos Ninguém Ninguém Aparecerá Diante de mim De mãos Deixada não De mãos Vazias Quem é uma mão vazia? Mão e não tem nada Quem tem mão Levanta assim só quem tem as duas mãos se puder olha assim com as suas mãos quem tem essas mãos diz a vida ninguém comparecerá diante de mim de mãos vazias as mãos que estende para contribuir são as mesmas mãos que se abrem para receber isso não muda o mesmo Deus do templo de Moisés é o mesmo Deus que nós servimos hoje muitos santos de Deus às vezes minha igreja separa a moedinha de 50 centavos se tiver só aquela moeda amém se ela vai fazer falta para o pão de amanhã compre o pão se você achar que a fé não dá para contribuir com ela pelo entanto não tem pé de na última moeda isso é para quem tem pé quem não tem não faz pronto a Bíblia diz que receber é pouco pouco olha também não muda mas quem receber é uma mudança não tem outra saída olha uma mudança então ninguém comparecerá diante de mim de mãos vazias todas as vezes que se faz festa se faz eventos evidentemente se tem despesas e ninguém impede ao governador do estado para pagar essas contas são os santos não vou pedir é os santos que fazem isso amém irmão eu entendo que quando se trata de dinheiro se fala sério claro com o objetivo e sem poder é sim sim e não se tem pé contribui se não tem pé não contribui se puder contribui se não puder não contribui é assim que funciona chega a dizer Deus não dá mas se Deus dá é possível amém? seja abundante na obra de Deus muito embora você tenha pouco mas quem tem pouco as vezes é mais abundante do que quem tem muito isso acontece também no mundo mas como acontece não é? então vem a igreja para receber a bênção de Deus a salvação o batismo a renovação a cura e as vezes não traz nem a oferta para a igreja como é que vai receber a bênção de Deus assim não é? está errado está não? está errado vocês estão com um ano aí já tem lugar por dia uma chegada que tem poder de Deus pegar aqui arrependo a cadeira que é pra Deus não salve nada porque o lugar é pequeno não é? eu já vi Jesus batizar assim o negócio arrepentando e segurar porque o poder de Deus é tremendo não é? e aí então aqui já está trabalhando para a construção São Paulo já já meu filho graças a Deus que eu pela vontade de Deus fui eu que me ajudei a contribuir para a compra dos terrenos ainda no mesmo lugar eu dou no mesmo lugar dois terrenos juntos eu briguei um comprava um aqui e outro lá no fim pelo amor de Deus não faz não a igreja tem que ter espaço eu comprei aqui um, dois terrenos aí briguei e tal aí foi comprado naquele dia a gente decidiu não é? então eu fui feliz por isso irmãos isso contribua uma boa com alegria seja abundante entre boa lança o teu pão sobre as águas depois de muito tempo tu vai achar Deus vai te abençoar amém? isso é cultuar a Deus o povo de Israel não cultuava a Deus de mãos vazia nenhum israelita subia a casa de Deus com a irmã Badanamu fazia nenhum nenhum israelita era lei e nós damos uma graça a graça era superabunda era superior a lei a lei não aperfeiçoa ninguém a graça manifesta o poder de Deus na nossa vida amém? estenda as mãos que são abençoadas e que tem o poder de abençoar sim para frente por favor as duas mãos Senhor Jesus olha para essas mãos agora tem mãos que precisam de um trabalho de um emprego tem mãos que precisam Senhor exercer a sua profissão tem mãos que trabalham na sua profissão e precisam ser abençoadas Jesus nos conduzando a tua palavra isso também é culto e isso é culto e essas mãos que estão abertas agora Senhor são elas que o Senhor usa para mudar a história das pessoas para implantar o teu reino onde Satanás está tomando posse a igreja vai lá e contribui compra paga constrói e ali se implanta o trabalho de Deus naquele lugar e essas mãos que estão estendidas são as mãos que recebem as bênçãos de Deus e a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e com ela não acrescenta coloque sobre as mãos da tua filha o que ela está te pedindo tem pessoas precisando gentilmente de um milagre Senhor tem pessoas que estão intervendo e não estão podendo conseguir pagar eu te peço nesta noite a tua intervenção nesta causa que essa pessoa que aconteça um milagre na vida dessa pessoa para essa pessoa se libertar dessas contas imediatamente em nome de Jesus que as portas se abram agora e que essa pessoa pague essas contas para glorificar e oferecer o mundo em ação de graça pelo milagre que Deus fez na sua vida abençoa o trabalho desse irmão que tem contribuído que tem ajudado ele jamais cairá porque a bênção de Deus está sobre a vida dessa pessoa põe sobre as mãos dos teus filhos a bênção da prosperidade de Deus a prosperidade da Bíblia aquela que está nas promessas eternas do Senhor em nome de Jesus recebe nas tuas mãos agora as bênçãos financeiras de Deus do Deus que muda a nossa vida o Deus que nos faz sobressair o Deus que nos abençoa em nome do Senhor Jesus Pai nós te pedimos e te agradecemos amém Senhor amém sente-se contribua e nós já vamos para a palavra do Senhor nosso Deus Glória a Deus Glória a Deus Minha vida seja assim consagrada a ti Senhor possa sempre tu por mim operar o teu amor a minha alma lava salvador o teu sangue puro carnesim minha vida toma para ser Senhor tua paz sempre sim que meus pés somente vão quando os santos possam ouvir lomba eterna canção minha voz se faz ouvir a lomba eterna canção é nossa dê lomba canção e tudo vai resistir linda 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 para ser Senhor tudo linda paz e o Senhor morre serve-me Senhor quando venho me mostrar Adeus, Deus, ó Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma, ó Salvador Agora fica no pé Meu Deus, Deus, não é meu filho Minha vida toda vai ser Senhor Aleluia! Glória a Deus! Abra a sua Bíblia no capítulo 9 do Evangelho de João O tema da mensagem de hoje é um tema que os irmãos nunca ouviram Evangelho de João, capítulo 9 Vamos pregar hoje sobre os absurdos da vida Já viu isso? Também, ó Primeira vez que eu vi João, capítulo 9 Versículo 3 Amém? Respondeu Jesus Nem ele pegou Nem seus pais Mas foi para que se manifestem Nele as obras de Deus Vamos ver toda a igreja agora Agora só vocês Vamos lá? Bem alto, bem forte para Jesus ouvir E eu também Vamos lá? Um, dois, três Já! Não, não, assim não Nem eu escutei, deu mais alto Convida, é a palavra Vamos lá, amém? Um, dois, três Já! Jesus respondeu Nem ele pegou Nem seus pais Mas foi assim, Pai Desenvolvendo a igreja Calma a Deus Senhor Deus e Pai Em nome de Jesus Estamos aqui na Tua presença Entregamos a Ti, meu Deus Esse instrumento que é pó e cinza Que depende 100% da Tua graça Da Tua unção Do Teu poder O homem nada de si pode fazer O homem de si nada tem Mas estamos debaixo da Tua unção Da Tua graça Da revelação da Tua palavra Que o Senhor possa nesta noite Manifestar a Sua glória nesse lugar Abençoa poderosamente Cada um dos Teus filhos agora Deus, em nome de Jesus Te pedimos e Te agradecemos Amém, Senhor Amém Os irmãos podem tomar assento Preste atenção Vamos conversar agora Escute com atenção A Bíblia Sagrada Louvado seja o nome do Senhor E meus amados irmãos Nós encontramos aqui Na Palavra de Deus Uma das grandes revelações Das coisas que sucedem Na vida do ser humano Quero pregar sobre esse tema Os absurdos da vida Diga comigo Os absurdos da vida Mais uma vez Os absurdos da vida É isso aí Muito bem Os absurdos da vida Eu estava um dia na casa De um determinado irmão Um presbítero Sentamos debaixo de uma mangueira Começam a conversar De repente Foi sair de dentro da sua casa A sua família Seus filhos e tal E saiu um jovem alto Forte Boa postura E ele disse assim Pastor Esse rapaz É meu filho Comprementei ele Sentou Começamos A conversar E entramos Em detalhe De um acontecimento Que tinha surgido Na sua vida Um que tinha acontecido Ou Pelo menos três Que tinha acontecido Na vida desse rapaz E um que tinha acontecido Na vida De toda aquela família Primeiro ele contou O que tinha acontecido Na sua vida Com toda a sua família Estava dentro De um carro Sete pessoas Eles iam Para um determinado lugar No estado do Mato Grosso E de repente Ele foi fechado Por um caminhão E O carro Que eles estavam Foi jogado Para fora da pista A ladeira abaixo E capotou Cinco Foi sete vezes O carro Com ele E toda a família Preste bem atenção Eu tenho certeza Que Deus Me deu uma palavra Para nós Nesta noite Aleluia 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 O carro Capotou Várias vezes Ele com toda a sua família O cidadão Que estava Naquele caminhão Estava embriagado Capotou Parou Te pideu Para cima Foi saindo As pessoas Saiu Saiu Outro Não sabe como Já tinha outro Lá de fora Em pé E tal Aí foi Contabilizando As pessoas Estavam Todos de pé Alguns arranhões Alguns machucados E diz o irmão Pastor Eu e toda a minha família Dentro Daquele carro O carro Ficou só o bagaço Arrebentou-se todo E eu fui procurando um Procurando outro Procurando outro Você está bem? Estou bem Você está bem? Estou bem? Toda a família Estava de pé São E salvos Ninguém Morreu Ninguém Se quebrou Quando aquele irmão Começou a contar Aquilo ali Jesus me deu Uma palavra No que ele estava contando Jesus me fez entender Uma coisa interessante As coisas que sucedem Na nossa vida Quando ele terminou De contar Aquilo ali Que o carro Virou só o bagaço Amassou tudo Rebentou tudo E ninguém Da sua família Morreu Nem quebrou nada Machucaram Arranhão Corte Mas ninguém Morreu E ninguém Quebrou Perna Braço Absolutamente Na toda A família Alguns foram jogados Para fora Do carro Na hora Que foi Capotando De repente O rapaz Ele apontou Para o rapaz Pastor Agora esse rapaz Já aconteceu Parece que foi Três ou Várias vezes Já tinha acontecido Na vida Aquele rapaz O filho dele Ele contando Esse aqui Pastor Já aconteceu Uma coisa Com esse rapaz E eu estudando E ele começou A contar O primeiro acidente Que se deu Com aquele rapaz Entrou na traseira De um carro E se quebrou Todo E saiu de lá Que não tinha Mais nenhuma Possibilidade Para andar Sem esperança De viver Foi para o hospital Deus mandou Alguém Naquele hospital Orou Para aquela pessoa Os ossos Estavam quebrados Fomos se inventando Aonde não tinha carne Foi nascendo O que o médico Não podia fazer A medicina Não podia fazer Deus foi fazendo De maneira Que o rapaz Estava lá Dizendo Eu estou aqui Sano e salvo E eu ia em outro lugar E contou Novamente Aconteceu isso De novo Outra coisa Trágica Na vida Daquele rapaz E estou aqui Em outro lugar Novamente Aconteceu Outra coisa Trágica Na minha vida Outra tragédia Aconteceu Na minha vida E eu estou aqui E ele fez a seguinte Pergunta Pastor Por que aconteceu Tanta coisa Na minha vida Aí vem a pergunta Por que acontecem Tantas coisas Na vida Das pessoas Por que as pessoas As vezes Passam por Tragédias Passam por Vales escuros Passam pela morte Passam pelo meio Do inferno Passam pelo meio Das tempestades Passam pelo meio De tanto sofrimento Chega em situação Que não tem médico Não tem cientista Não tem parente Não tem ninguém Não tem nada Não tem dinheiro Não tem nada Que possa mudar A situação da pessoa E de repente Começa a surgir Uma luz Começa a surgir Uma esperança Lá onde aquela pessoa Está No nada No abandono Está jogado Sem esperança Ninguém conhece mais Ninguém viu Ninguém Está lá aquela pessoa Naquele estado Terível De total fracasso De total abandono De repente Surge alguma coisa Lá naquela situação Que ele está Naquele estado Em que ele está E começam as coisas A mudar Sem explicação O médico Chega e não tem Palavra para explicar Não tem argumento Para dizer E isso tem um motivo Aconteceu dessa maneira Não Fica calado Não tem explicação E aquele estado Em que a pessoa está Ele é tirado de lá Porque ele não sai Por si mesmo Ele é tirado de lá E de repente É colocado Em uma outra situação Que a vida dele É totalmente mudada Que os outros passam E dizem Mas fulano Tu não estava Naquela situação Eu estava Mas tu não estava Naquele buraco Eu estava Naquele buraco Rapaz Eu passei lá E te vi Pois é Não foi só tu Que passou lá E me viu Não Foi muita gente Que passou lá E me viu Naquele buraco Naquela situação Eu estava Eu estava Eu estava Eu estava Acabado Eu estava Quebrado Eu estava Naquela situação Muita gente Passou lá Os que eram amigos Passaram lá Também olharam E passaram Outros ficavam Olhando Se admiraram Mas rapaz Que coisa Não é Por que isso aconteceu Na tua vida Olha a tua situação Onde eu estou Pois é Ninguém Entendeu Não Ninguém Mas como é Que tu saiu De lá Aí qual é A sua resposta Diante de uma Pergunta dessa Qual é a reação Das pessoas Diante de uma Situação dessa Que acontece Na vida Das pessoas E principalmente Dos crentes Qual é a reação Das pessoas Qual é a reação Do mundo Qual é a reação Da ciência Procura palavras Para explicar E não acha Eu tenho certeza Que aqui tem pessoas Que já estiveram Lá no buraco Lá no abandono Quebrado Jogado No nada Sem saída Olhava para todo lado Não tinha saída Acabou-se tudo E de repente Começa a surgir Uma esperança Lá no que a pessoa Está E a coisa vai acontecendo E vai surgindo E a situação Vai mudando E de repente Os outros Olham para eles Mas o que aconteceu Rapaz O que aconteceu É que o Deus Que eu sirvo Mudou a minha história E mudou a minha vida Eu estou aqui Porque teve alguém Que se interessou por mim A mão dos meus amigos Não pode me tirar de lá A mão dos meus amigos Não pode me ajudar A mão dos meus amigos Não pode mudar a minha história Mas teve uma mão Que se estendeu para mim E me tirou de lá E me colocou aqui A minha história Mudou Levante a sua mão Dica grande é Deus Mais alto um pouquinho Dica grande é Deus Os absurdos da vida São coisas absurdas Que acontecem São coisas que causam Perplexidade e apreensão E que não tem explicação Irmãos Acontece cada coisa Na nossa vida Situações difíceis Na vida da pessoa Que não tem explicação Os absurdos da vida E quando eu estava Ouvindo aquele rapaz Escutando aquela história E olhei para aquele rapaz Vi que a postura dele Não condizia com a postura De um crente E eu olhei para ele Perguntei Meu filho Diante de tudo isso Que aconteceu na tua vida Tu está na igreja Tu está servindo Jesus Aí ele com sorriso Meio amarelo E disse Não pastor Não estou não Estou afastado Mas eu espero um dia voltar Oh meu pai do céu Que lágrima E naquele momento Deus me deu uma palavra Para aquele rapaz E disse Meu filho Tu sabe o que é A pregação do evangelho? Tu sabe não? Será que tu não parou Para entender ainda Por que essas coisas Aconteceram na tua vida? Não pastor Na verdade eu não sei Por que me aconteceu tudo isso Então tu entendeu ainda O propósito de Deus O que aconteceu Com vocês Toda a família E o que aconteceu contigo Todas essas vezes E tu está aqui Dizendo que tu está bem Que tu vive bem Que tu come Bebe Tome Viva uma vida normal Bem Diante de todas essas coisas Que aconteceram contigo Tu ainda não parou Para pensar O que é que realmente Deus quer fazer na tua vida Ou através de ti Ele disse Não pastor Eu vou te dar um exemplo Aqui agora Aí eu chamei aquele rapaz Para o que realmente Deus queria fazer Na vida dele Eu vou te dar um exemplo Aqui agora Vamos supor Que nós estamos diante De uma multidão De 10, 15, 20 mil pessoas Uma comparação Tu já pregou a palavra Eu disse não Tu canta também não Então vamos lá Tu está diante De uma multidão De 20 mil pessoas Vamos lá Eu te chamo à frente Tu não vai pregar Certo? Certo Tu não vai pregar Tu vai somente Dizer para essas 20 mil pessoas O que aconteceu Na tua vida O que se passou contigo O que Deus fez Na tua vida E aonde tu está hoje Tu só vai contar Para essa multidão O que aconteceu contigo Tu entrou debaixo de um carro Se quebrou toda Arrebentou todo Saiu de lá Sem esperança de vida Os médicos Te desenganaram E tu está aqui hoje São e salvo Vive uma vida normal Tu já parou Para pensar Se no meio Dessa multidão Tu levanta A tua mente Sei Eu fui quebrado A perna Quebrado o braço Todo arrebentado Eu fui levado Para o hospital O médico O médico não me deu Mais esperança de vida E eu quero dizer para você Eu estou aqui São e salvo Sabe quem foi Que fez isso? Não Foi Jesus de Nazaré Foi ele que mudou A minha história Foi ele que mudou A minha vida Eu estava lá Naquele buraco Eu estava naquela situação Mas Jesus mudou A minha história A minha vida Tu sabe o que é isso? É que se não Isso é pregação Do evangelho O evangelho Se prega na prática Aleluia Quando Jesus diz assim O evangelho é pregado Em testemunho Testemunha É aquilo que eu vi É aquilo que eu presenciei É aquilo que eu passei É a minha própria vida Eu posso dizer Porque aconteceu comigo Eu passei por aquele infalme Eu passei por aquele buraco E eu estou aqui Vivo e salvo Jesus mudou A minha história Jesus mudou A minha vida Aleluia 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 Pode ser que tenha gente Aqui nessa situação hoje Mas se tiver Fique sabendo Que os absurdos Absurdos da vida Tem um propósito também De Deus pra nós Absurdo é aquilo que causa Apreensão Admiração Espanto nas pessoas As pessoas Fiquem espantadas Pelo que aconteceu Na nossa vida Pastor E por que acontece esse absurdo Na nossa vida Acontece com um propósito Acontece com um propósito Quem é que sabe Quem é que sabe Quem é que sabe Eu sei Isso é evangelho Aleluia 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 Estou aqui dentro Que passaram Que passaram pelos absurdos Passaram pelos absurdos da vida Passaram Passou Eu passei Pastor Eu passei Pelos absurdos da vida Passou Passou Já contou isso pra alguém Testemunhar 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 Não sei pregar Não sei cantar Quem foi que disse Pra poder Testemunhar Tem que saber pregar E cantar Testemunhar É falar Do que aconteceu Do que Deus fez Na sua vida Gente Você já contou Essa história Publicamente Você já testemunhou Do que Deus fez Você já disse Onde foi que você estava E de onde que Deus Ele tirou E o que Deus fez Na sua missa É testemunho Isso é evangelho Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Sabe irmãos Imagina a pessoa contando Você sabia que antigamente Na igreja primitiva A pregação era assim Ninguém chegava aqui Com tema Com coisa Com sermão A pregação era isso A evangelização Era isso Tem pessoas aqui Com experiência de vida Meu irmão Pra passar Eu mando contando Todo dia contar O homem não para Isso é experiência Isso é vida Isso é evangelho Gente O que você era O que você era Pra onde você é hoje De onde você estava Pra onde você está Isso é evangelho Isso é testemunho Isso é pregação Ninguém pode contestar Uma testemunha ocular Verdadeira Autêntica Tem como contestar Quando os discípulos Estavam diante das autoridades Olhavam pra eles Os cidentes se reuniam Trouxe os apóstolos Perante eles Estavam diante do tribunal judaico E com ele Vocês tem a palavra Pode falar Ah, que coisa Você De antes Pega os apóstolos Vocês podem falar agora Como é que é? Como é que vocês curaram esse homem? Como é que aconteceu? Vocês estão fazendo o que aí? Quem vai mandar vocês fazer isso? Agora vocês tem a palavra Pode falar Ah, mas era isso que Pedro queria Era isso que Pijão queria Pode falar, pode Quando terminou de falar O que foi que aconteceu? Aí o tribunal O juiz olhou pro outro assim Olhou e já sabia Todo mundo que era, né? Não são bestas O juiz olhou pro outro O juiz olhou e disse Rapaz Ih, eles falam igual a querer Igual o Nazareno Que nós matamos O jeito deles é o mesmo E do Nazareno A Bíblia diz que eles olharam pra eles E viram que eles falavam Igual o Jesus Eles eram igual o Jesus Sabe o que é isso? Isso é testemunha ocular Aleluia Louvado seja Deus Os absurdos que acontecem na sua vida É pra você testemunhar Do poder de Deus E falam Aleluia Do milagre de Deus Na sua vida Abra essa boca Pelo amor de Deus E aprenda a falar de Jesus Aprenda a testemunhar Aprenda a contar a sua história Aprenda a dizer o que Deus fez Em nome de Jesus Abra essa boca E diga para o mundo O que Deus fez na sua vida Aleluia 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 Você vai cortar isso pra quê? Aleluia Vai botar no paú Trancar e jogar fora Aleluia Aleluia Isso não vai servir lá no céu não Serve aqui Ser testemunho Ser testemunho Até nós não entendemos Como Jesus disse Vós são as minhas testemunhas O evangelho é pregado em testemunho E sereis minhas testemunhas Mas recebereis o poder Descer sobre vós A opção A virtude do Espírito Santo De ser-me E sereis testemunhas Deixa eu perguntar aqui Quem é testemunha de Jesus aqui? Fica de pé por favor Só as testemunhas de Jesus Cristo Só quem é testemunha de Jesus Fica de pé Aleluia Oh glória Só quem é testemunha de Jesus Fica de pé Todo crente é testemunha de Jesus Do milagre que Deus fez Levante a sua mão Diga eu sou testemunha Diga eu sou testemunha de Jesus Diga Diga mais alto Diga eu sou testemunha de Jesus O diabo não gosta de ouvir isso Diga que você é testemunha O mundo não gosta disso Satanás não gosta disso Mas o Espírito Santo se agrada E se a obra é de Deus Você vai estar glorificando a Jesus Pelo que ele fez na sua vida Sente-se por favor Aleluia Aleluia Que tem muita gente Jogada lá Pegou e jogou no baú Não sei pra que Que guarda aquilo ali Deixa eu terminar Aleluia Glória a Deus Aleluia Respondeu-me Jesus Nem ele pegou Nem seus pais Senhor Esse homem pegou Para que ele nascesse Dessa maneira Jesus respondeu Nem ele pegou Nem seus pais E por que foi então Jesus Que esse homem nasceu Por que ele passou Por esse absurdo Isso foi uma coisa absurda Aí você diz assim Não mereço isso Pode ser que não mereça Nem ele pegou Nem seus pais Mas foi para que se manifestem nele Para que se manifestem nele Deixa eu trazer aqui A luz da repenção Que sagrada O que Jesus está querendo dizer Nessa palavra Ele pegou Para ele nascer Desse jeito São situações Que nunca imaginamos São lutas e provas Que nós nunca imaginamos Passar na vida Constrangimentos Decepções Fracassos Chegamos ao nada Ao sério E por que é isso? A Bíblia tem uma resposta A Bíblia tem uma resposta Os absurdos da vida Têm o propósito de Deus Aleluia Oh glória 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 Oh glória Oh glória Os absurdos da vida Tem um propósito de Deus Você não vai esquecer Disso aqui Nunca mais na sua vida Ele não pegou Seus pais não pecaram Mas esse absurdo Aconteceu na vida dele Para que se manifeste nele Glória Glória Aleluia Se manifeste nele As sobras De quem? Deus Glória Por isso que o grande É o projeto de Deus Glória Glória Aleluia As sobras de Deus Se manifestam nele Deus tem obras Para manifestar E essas obras Se manifestam Nos absurdos da vida Sabe o que aconteceu Na vida Aquele homem Jesus cuspiu na terra Fez lodo Untou o estado dele E disse Vai E lava-te no tanque E disse Noé Já começa por aí Significa O enviado Vai Lava-te no tanque O homem foi lá E lavou Voltou Procurou Não achou mais Daqui a pouco Alguém chega O que foi que aconteceu Começa por onde? Pelas autoridades O que foi que aconteceu contigo? Rapaz O homem chegou aí Mandou Untou meus olhos E mandou E lavou E eu lavei Estou vendo Mas quem foi esse? Não sei Mas como é que aconteceu Na tua vida? Começou já O homem contando Para as autoridades Da época A obra de Deus Que tinha se manifestado Na vida dele Aleluia O que foi que aconteceu? Rapaz Tudo era Eu era Tudo era um miserável Eu era Eu era Eu era Eu não sou mais Eu era Levante a sua mãe Diga Eu era Diga Eu era Eu não sou mais não Eu era Isso foi sim Eu era mesmo Mas agora eu não sou mais não Eu não sou mais não Aleluia Oh glória a Deus Eu era um beberrão Eu não sou mais Eu era um viciado Eu não sou mais Eu era um desgraçado Eu não sou mais Eu não sou mais Eu era Eu não sou mais não Aquilo passou A minha história mudou Deus operou no absurdo Da minha vida A obra de Deus Foi manifestada Na minha vida Por isso é que eu sou O que eu sou Aleluia 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 Abre a sua boca E glorifique a Deus Nesta noite Diga para Jesus Que ele é bom Aleluia Diga para Jesus Que ele é bom Glorifique a Deus Aqui é o lugar do poder de Deus Se manifestar Aqui é o lugar da glória de Deus Se manifestar Aqui é o lugar de criticar a língua Profetizar Saltar Cantar índios espirituais Isso aqui não é clube de futebol Isso aqui é a casa de Deus É aqui que a glória se manifesta É aqui que o Espírito de Deus opera Aleluia 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 Oh glória Sinta a presença de Deus Sinta a presença de Deus hoje Você não parou mais para pensar No absurdo da sua vida Você pensa que era para te acabar Era para te destruir Você está aceitando o fracasso Aceitando a derrota Meu irmão Saia desse dano Aí aprenda Aprenda que o absurdo da vida É por a obra de Deus Se manifesta na nossa vida Tem muita gente aí Que está abandonando a fé Abandonando a obra de Deus Abandonando a casa de Deus Abandonando o trabalho Abandonando a missão Por causa dos absurdos Não se preocupa com esse absurdo não A obra de Deus vai se manifestar Na sua vida Você vai vencer Deus vai manifestar a obra dele na sua vida Oh glória Aleluia 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 Oh glória Aleluia 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 Glória a Deus Chega para aquele homem Mas aí o que foi que aconteceu contigo Mas eu já falei para você Eu já expliquei o que foi E o que foi? Não, foi assim, assim, assim Mas rapaz, e quem foi? Eu não sei Cadê ele? Eu não sei E como é o nome desse homem? Rapaz, chamaram os pais Chamaram os pais E esse teu filho não era assim? Ele era Ele não nasceu assim? Nasceu Os pais que eram testemunhas Gente, isso é fatos Isso é fatos Ninguém contesta fatos Certo, doutor? Ninguém contesta fatos Não tem como contestar, não é? Isso é fatos Chamaram papai, mamãe e vêm Esse é teu filho, velho Meu nome dele, fulento e tal Nasceu onde está o lugar Ele é assim, assim E foi perguntando Como é que foi e tal Aí eles ficam na pergunta Que queriam fazer Mas ele não nasceu assim Nasceu Ele não era E o que foi que aconteceu? Rapaz, não Nós não sabemos, não E eles chegaram Eu já falei pra vocês Quem foi que fez isso Na tua vida? Aí vem uma palavra Tão conhecida Dos pecadores Quem foi que fez isso Na tua vida? O homem Chamado Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Fique de pé Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Quem foi que fez Rapaz, tu era assim Eu era mesmo Quem foi que fez isso Na tua vida? Tu era um miserável Sério jogado aí Tu não tinha Nenhuma perspectiva de vida Rapaz Tu não era nada Tu não prestava pra nada Tu era guiado pelos outros É assim que o mundo Faz com a gente O mundo quer que eu fique Na desgraça Na miséria Na sequira Mas aí que foi O que aconteceu? O homem Chamado Jesus É isso aí que está O testemunho É isso aí que o Absurdo Da vida A obra de Deus Se manifesta Nele E esse absurdo Da vida Vai se transformar Em um testemunho Autêntico e poderoso Para mudar a história Da vida das pessoas Glória a Deus É esse testemunho Que vai mudar a história Da vida das pessoas O homem chamado Jesus Foi ele que untou Os meus olhos Foi ele que disse pra mim Vai e lava-te No tanque de siloé Irmão Quando você estiver No absurdo da vida A única pessoa Que vai falar contigo E vai dizer O que você tem que fazer É um homem Chamado Jesus Ele vai dizer Rapaz Aí não dá mais Agora deixa comigo Vai e faz Dessa maneira Que vai dar certo Eu sou contigo O homem foi E fez E diz a Bíblia E voltou vendo A partir de hoje Se você está No absurdo da vida É Jesus que está Comandando a tua vida A partir de agora O mundo pode dizer Que você perdeu Que você é um fracassado Mas o homem chamado Jesus Chega hoje na tua vida E muda a tua história Para sempre Veja os seus olhos agora E adore a Deus Adore a Deus Veja os seus olhos Por favor Levante a sua mão E diga O homem chamado Jesus Diga Diga O homem chamado Jesus Mudou a minha história E a minha vida Diga 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 bem alto Diga bem alto O homem chamado Jesus Mudou a minha história Adore a Deus Abre a sua boca Glorifique a Deus Sinta a presença de Deus Agora Deus Entra no meio do fogo E te faz vencedor Acima de tudo e de todos Ele é Senhor Sua honra e a sua glória Não dá pra ver É Deus E quem consegue lhe deter Quando ele quer agir Glória da glória agora Vai dar glória Vai dar glória O homem Deus Que está no mar Ele faz ressurgir Recebe o batismo O Espírito Santo até agora Recebe, recebe Abra a coroa E Jesus te batiza Abra a coroa E Deus te batiza Deixa Deus operar Deixa Deus operar Na sua vida Ele é bem maior Do que todo mundo Jesus é também Tudo de tudo Ele é um pé A defesa Sem deixar sinal Ele passa em tua frente Tira todo o mal Ele mata Ele sai E talvez pode viver O morte Ele tem a coridade É todo mundo poder Ele pega o derrotado E faz o vencedor Pra mostrar E nesse não guiar O seu amor Porque Ele é Senhor O Deus que nós servimos É o Senhor dos senhores É quem que levanta No pão E faz assentar Assim dos príncipes Pro nome dele ser glorificado Pro nome dele ser exaltado Aleluia O meu Deus Aleluia Não pode nem por brincadeiras Me desafiar Sabe por que, igreja? Pois ele é muito poderoso Pelo ser outro igual Não há, não há, não Aleluia Ele pode virar esse mundo Pelo abenço É o meu Deus Que usa o homem com a queixada E ele mata o mil Oh glória Foi ele quem tocou Mais águas e o mar se abriu E o povo atravessou O seu cu Pela fé Aleluia Ele é bem maior Do que todo mundo Jesus é também Tudo de tudo Ele opera até mesmo Sem deixar sinal Ele passa em tua frente Vai tirando Tirando o ponto O mal O mal Chega O mal É do mundo O poder Ele pega o derrotado E faz o vencedor Pra nós trair É sinal que Anuncia o amor Porque Ele é senhor Ele opera até mesmo Sem deixar sinal Ele passa em tua frente Tira todo o mal Ele mata Ele pede E também faz viver Porque tem A qualidade É com o mundo O poder Ele pega o derrotado E faz o vencedor Pra você A imensinão Que há no seu amor Porque Ele é senhor Ele é senhor Ele é senhor Ele é senhor Senhor Deus e Pai Nós estamos na tua presença Abra a sua boca Vai dando glória a Deus Adore a Jesus Adore ao Senhor Adore Ele Adore Ele Adore Ele Diga alguma coisa pra Ele Fale língua Receba a presença dEle agora Seja cheio do Espírito Santo Ele quer que você seja testemunha dEle A partir de hoje você não vai ficar calado Você vai dizer Eu era Eu era Mas eu não sou mais Ele mudou a minha história Jesus mudou a minha vida Aleluia Ele me tirou de lá Os absurdos aconteceram na minha vida Mas a minha história é outra Jesus mudou a minha história O homem chamado Jesus O homem chamado Jesus Ele mudou a minha história E a minha vida Ele mudou a minha história 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 Glória! 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 Glória, Deus! Jesus tá mudando a história de muitas pessoas daqui hoje Jesus tá mudando a história de muitas pessoas daqui hoje Jesus tá mudando a história de muitas pessoas daqui hoje Jesus tá mudando a história de muitas pessoas daqui hoje Jesus tá mudando a história de muitas pessoas daqui hoje Jesus tá mudando a história de muitas pessoas daqui hoje Jesus tá mudando a história de muitas pessoas daqui hoje Jesus tá mudando a história de muitas pessoas daqui hoje Jesus tá mudando a história de muitas pessoas daqui hoje Eu quero cantar com você Essa nossa canção Você vai cantar mesmo, aleluia E enquanto cantamos Segura com o seu irmão E vai adorando ao Senhor Manda o glória, manda o glória, aleluia Levante as mãos para o alto E peça pra Deus Derrama o poder E coisas maravilhosas vão acontecer Já está acontecendo em nosso Deus Eu quero cantar com você Essa nossa canção Olha o Espírito Santo Olha o Espírito Santo Passeando aqui em nosso meio Enquanto você está adorando aí Enquanto você está com a sua mão levantada aí O Senhor está agindo em valor da tua vida Nada, nada é por um acaso Nada acontece sem a permissão do Senhor Descanse o teu coração nessa noite Ele está no controle da tua vida Começa a adorar aí Adore, adore o Senhor Adore, adore o Senhor Se admire e se ouvir Línguas estranhas Alguém falar Não se admire e se vê Para o nítico andar Oh, cego ver O Deus no qual estou falando É o Deus do impossível Tudo pode fazer Que também será Deus voado É só nele crer Eu quero adorar a Deus Eu quero adorar a Deus nessa noite Se você quer adorar a Deus Por tudo que Ele já fez na tua vida Por tudo que Ele já realizou Durante esse ano Quantas vitórias você já recebeu do Senhor Quantos livramentos Quantas vezes o Senhor se levantou do trono Para a gente é um favor Se você tem um coração grato Nessa noite vai adorando e dizendo Até aqui me ajudou o Senhor Até aqui me ajudou o Senhor É por isso que eu estou De pé De pé De pé Não se admire e se ouvir Línguas estranhas Alguém falar Não se admire e se vê Para o nítico andar Oh, cego ver O Deus no qual estou louvando É o Deus do impossível Tudo pode fazer Vem também ser abençoado É só nele crer Eu quero cantar com você Essa nossa canção E enquanto cantamos Segura a mão no seu irmão E dá glória a Deus Levante as mãos para o alto E peça pra Deus Derrama o poder E coisas maravilhosas Vão acontecer E coisas maravilhosas Vão acontecer Vencer Oh, glória a Deus Aleluia, 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 aleluia Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia Oh, glória a Deus Glória a Deus É, esse é o Jesus que nós servimos O homem chamado Jesus Montou a nossa história e a nossa vida para sempre Glória a Deus Pastor, eu quero me reconciliar hoje Eu quero aceitar Jesus hoje Corre aqui à frente de pressa Vem entregar a tua vida pra Jesus O que aconteceu contigo não foi pra te matar não Não foi pra te destruir não Para que as obras de Deus se manifestem na tua vida Aleluia Deus quer mudar a tua história e a tua vida hoje Alguém quer aceitar Jesus, quer se reconciliar Vem à frente agora, depressa, rapidamente nós vamos orar com você agora Alguém para Jesus Não endurece o coração Deixa Jesus te abençoar Não vai para casa sem Jesus nesta noite Aleluia Glória a Deus Alguém para Jesus Aleluia Vamos fazer uma coisa boa aqui, bem gostosa, vamos lá Vamos Você vai virar para a pessoa do seu lado, dar um abraço nele e dizer assim Eu era, agora não sou mais Diga para ele, diga Diga eu era, Jesus mudou, diga Faz isso, por favor Faz isso, faça Diga mesmo, mas diga sério Eu era, agora não sou mais Eu estava lá, eu estava lá Eu estava no absurdo da vida Mas não estou mais não Jesus mudou a minha história, a minha vida Aleluia Aleluia, glória a Deus Muito bem, vamos ouvir agora todos os forais que vão estar cantando juntos agora Vou louvar a Deus neste momento Em nome do Senhor Jesus Enquanto vocês se preparam para cantar Já quero agradecer a Deus por essa oportunidade Agradecer ao irmão Pablo Agradecer a todos os irmãos desta congregação Pelo convite, pela confiança que nos foi dispensada Muitíssimo obrigado Prazer em estar revendo todos os irmãos A cantora Leia, muito obrigado Deus continue te usando o mesmo jeito Parabéns, é isso aí Fico feliz em estar revendo o João aqui também Sou amigo da esposa Essa família muito querida E todos os irmãos que estão por aqui Que a gente tem um carinho muito grande Por todos vocês Muitíssimo obrigado Pra receber esse menino aqui, rapaz Você é companheira da minha turma Essa molecada Está muito pequenininha, meu Deus Olha o tamanho desse menino Eu sei, tudo moças e rapazes bonitos Doutor Edo, muito obrigado E feliz por essa oportunidade que nos foi confiado Deus abençoe Doutor Edo, muito obrigado Amém, glória a Jesus Todos os corais de céu Toda a igreja, na verdade, né Toda a igreja se pede Glória a Deus E a irmã e a irmã mesmo Fico feliz Glória a Jesus Aleluia Vamos, toda a igreja Pelas irmãs que não fazem parte do coral Toda a igreja nos peça Vamos todos, logo vai junto Agradecendo nos mortos Adorando, agradecendo Aquele que é digno De toda a alma A todo o povo Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Louva, adora a Ele Aleluia Adora a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Valeu a Deus Amen Aleluia Confiar E sua vida inteira Consagrar Adeus Adeus até não obedecer E com Jesus a te sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus Adeus Essa é a nossa emoção Porque pra você está preparada O remolio não viu ninguém jamais contou Que a mente humana não imaginou Que não há felicidade maior É prazer que possa ser assim É prazer Como tocar com o rosto de Jesus E receber aquele abraço Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar Sua vida inteira Consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E com Jesus a te sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus Adeus 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 Será que você já parou para orar a mensagem? Está tão perto neste dia É hora de se preparar E sua vida santificar Jesus está para orar a mensagem E a igreja vai viver O momento maravilhoso da sua história Hoje o céu está preparado e pronto para contar sua vitória Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E com Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E com Jesus aqui sofrer E com Jesus aqui sofrer Aquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu Aleluia 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 Glória a Deus, aleluia. Que quase o seja, Deus. Valeu a pena, espera. Glória a Deus. Valeu a pena. Graças a Deus, né? Isso que eu respeito em causa de dó. Valeu a pena, todo trabalho, todo esforço. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Santos, santos, Senhor, Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Só tenho a glorificar, a agradecer a Deus. Agradecer a cada um. Os irmãos que fazem parte. Os jovens, líderes e jovens, ascendentes. Crianças, líderes e ascendentes. E mostram uma sonha que é apresentada pelo João e pela irmã André. Tanto que Deus está aqui, mas não pelo filho, mas Deus está. Todas as coisas estão no controle de Deus. Aleluia, glória a Deus, não pelo amor de Deus. Aos agregados, deveranças, emergentes, surpresos, promos e atingidos, auxiliares, irmão André. já posso chamar o petizante auxiliar o nome de Jesus teve na correria com a gente ontem não é fácil, né amados a gente pede perdão pelo pouco espaço por não poder acomodar confortavelmente todos mas ao mesmo tempo é uma coisa assim inexplicável fisicamente falando não está confortável mas espiritualmente está gostoso está confortável aleluia a gente agradece a todos nosso vice-presidente também joelho está sempre pronto para nos ajudar hoje mesmo esse dia de São Paulo tivemos que entregar as cadeiras que estavam aqui ontem que era uma congregação que está pelo ponto agora né tivemos que entregar ficamos com poucas e tivemos que correr e tivemos que correr atrás de outra outras cadeiras não deu para pegar muita porque tem curto que é lá no centro central me liberaram só 30 cadeiras com 40 que tinha aqui aliás me liberaram 20 com 40 que tinha aqui e 60 mas mesa de som tivemos que entregar mas aí corremos atrás então foi um pouco corrido por isso que eu cheguei até um pouco depois do curso mas graças a Deus nosso vice-presidente nossos irmãos já estavam aqui né então a gente agradece aos irmãos né que estão enviados se não fossem vocês não seria possível sozinho não conseguiria de forma alguma fazer nada mas com Deus e com vocês nós podemos unidos fazer tantas coisas em prol da droga de Deus Minha esposa uma vida intercessora e minha sua ele me conhece mais de perto e irmão Pablo é exigente vocês devem perceber um pouquinho que vocês convivem com a gente né é um pouco exigente um pouco assim até nos detalhes é uma vida que sabe ela está mais de perto ela é que mais tem me aturado Glória a Deus e nós temos esse que nos juntos né graças a Deus agradeço o pastor da Igalpão falar desse homem aqui a gente fica de frente para falar rapaz tão nervoso mas porque realmente o pastor Galpão tem é uma história né é uma história a gente não vai se alongar demais o pastor Galpão foi uma das pessoas que teve aquela visão ele o líder ele tem que ter a visão de enxergar alguém que está no meio de enxergar aquela pessoa que pode produzir algo no meio de Deus ele enxergou isso pela mulher me viu conversou meu filho tu é da onde tu faz o que vamos trabalhar na missão fazer parte da mesa diretora do departamento de missão o que é Deus do céu mesa diretora o que é isso e graças a Deus né Deus do céu é alguém isso lá né a gente vamos lá dentro da mesa faz o topão de família toda que está junto com ele aqui é só que se assim pra gente tá onde tu faz o que na vida rapaz pois nem trabalha vai ficar aqui perto está entendendo tudo isso pois é então tal dia tal hora irmã agradeço a Deus obrigado pastor Galvão que está perto de novo né viagem aí não é fácil pastor fora de novo a luz também fora de novo né graças a Deus Deus trouxe em paz e segurança e vai gravar em paz e segurança irmão nossa irmã eita Jesus quase que eu li a carta de mudança mas é recomendação mas Deus está trabalhando né nossa irmã que prontamente nos atendeu com toda a humildade né com toda a humildade com o servo de Deus esteve aqui nos atendendo que Deus continue abençoando grandemente tá amados graças a Deus né o Senhor tem aí desabençoado vamos né nós já estamos chegando na reta final do ano e terça-feira aos jovens aqui adolescente seria curto de adolescente mas eu tinha falado pra vocês que a gente ia encaixar uma terça-feira pra gente fazer curto de jovens adolescente pra ser o último curto do ano de vocês e vai ser essa terça-feira agora aí vocês que organizam direitinho aí a terça-feira fazer curto de confraternização departamento de jovens e adolescentes na quinta-feira será a escola bíblica dominical que não ouve hoje pela manhã tá mas na quinta-feira a escola bíblica dominical e aí segue somente o domingo né o último domingo somente esse domingo o próximo domingo é círculo de oração tá círculo de oração no próximo domingo aliás tem ensaio para o orador do seu coração na sexta-feira tá graças a Deus vamos nos colocar de pé agradecendo a Deus aleluia agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito né Ele venha nos levar para os nossos lugares em paz e segurança glória a Jesus aleluia vamos orar ao Senhor ele me troca que Deus continue abençoando grandemente tá em nome de Jesus manda um abraço para a polimatéria e a gente agradece pelo apoio que Ele tem usado amanhã amados continuamos a construção tá construção continua tinha acabado o material mas Deus já progredeceu o material e amanhã já continua em nome de Jesus você está passando ali por perto serve uma aguinha lá para o pedreiro leva um anjo aqui para Ele para que eles ficam felizes lá quando Ele recebe um lanche leva uma aguinha e eles ficam felizes demais tá bom glória a Deus vamos orar oramos soberano Deus e eterno Pai Senhor meu Deus nós te louvamos nós te agradecemos nós bem dizemos o teu santo nome Senhor amado por tudo que o Senhor tem feito durante estes dias Pai tu sabes Senhor amado todas as coisas como trabalhar Senhor amado meu Deus santo e poderoso e temos deixado no teu controle Pai porque tu meu Deus amado sabe todas as coisas Senhor amado e tem operado meu Deus nós te agradecemos por isso porque temos sentido a tua presença temos recebido o renovo do teu Espírito temos meu Deus amado recebido bênçãos espirituais no céu Senhor destes dias Pai meu Deus que as tuas bênçãos Senhor continue Senhor a cada dia em nossas vidas sobre as nossas vidas Pai sobre a vida meu Deus dos teus filhos de cada ovelha que aqui está Senhor amado de cada família continua abençoando guardando livrando de todo o mal Deus te apresentamos a tua serva irmã Sônia Senhor amado Deus a tua igreja ora intercede Senhor amado pela vida dela e da família dela visita meu Deus a tua filha Senhor nesta hora Pai querido entra Senhor amado com providência Senhor naquilo que ela tem colocado diante de ti com o reino e gério com o consolo Espírito Santo da força a tua serva porque ela precisa Senhor neste momento Pai querido meu Deus sede com o filho dela Pai querido traz ele Senhor amado nesta viagem de volta em paz e em segurança da mesma forma te apresentamos o pastor Senhor amado pastor Galvão juntamente com a sua família que logo estarão retornando ali para a cachoeira da serva sede com o teu ungido como o Senhor tem sido leva a Senhor em paz e em segurança Pai em nome de Jesus sede com a irmã Leia Senhor que retornará em viagem abençoa a sua viagem leva em paz e em segurança continua usando para a glória do teu nome nós já repreendemos Senhor toda a enfermidade toda a certa meu Deus tenta impedir Senhor amado a tua serva a fazer tua obra continua usando Senhor amado para a honra e glória do teu nome em nome de Jesus abençoa cada lar cada família meu Deus que aqui está representada cada criança Senhor amado abençoa guarda Senhor amado esguarnece Senhor amado livra de todo mal livra do nome sanguinário da mal perdida dos assaltantes Pai em nome de Jesus abençoa aquela obra aquela construção e cada meu Deus pessoa que tem contribuído com aquela obra nos leva para os nossos lares em paz e em segurança Pai querido em nome de Jesus assim nós te pedimos e por fé te agradecemos em nome de Jesus estenda sua mão assim o amor de Deus nosso Pai a graça de nosso Senhor Jesus Cristo a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus desde agora e para sempre Amém 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 Mbj Produções e Eventos Surpreendendo Você Amém